A banda nos paredão chegou papai O som que toca no seu paredão, ei Carinha de safada, um jeito carinhoso Essas tuas pegadas, tá me deixando louco Por você larguei, vai lá de curtição Só pra ver você pinando esse rabetão Com esse beijo de língua, tá querendo me doidar Escuta o papo que agora vou te mandar Se beijando é assim, imagina na cama Só no bate-bate, só no toma-toma Se beijando é assim, imagina sentando Eu não dá debaixo de ela, ó Se beijando é assim, imagina na cama Só no bate-bate, só no toma-toma Se beijando é assim, imagina quicando O pegação chegou papai, vai! Do parceiro Danielzinho, do golzinho, mas caralho Bora Daniel! Isso é isso, Jorali Pina, Pernambuco Carinha de safada, um jeito carinhoso Essa sua pegada, tá me deixando louco Por você larguei, vai lá de curtição Só pra ver você pinando esse rabetão Com esse beijo de língua, tá querendo me doidar Escuta o papo que agora vou te mandar Se beijando é assim, imagina na cama Só no bate-bate, só no toma-toma Se beijando é assim, imagina sentando Eu não dá debaixo de você vai Se beijando é assim, imagina na cama Só no bate-bate, só no toma-toma Se beijando é assim, imagina quicando Eu não dá debaixo de ela, nega, ó Meu parceiro Caio, o rei da mídia, hein Lucinho Produções Meu parceiro Alex Casual e Breno Henrique É o nome das férias, hein Lá pra dar uns paredão